Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Tio Blinder e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Trazendo aí pra vocês mais um episódio aqui na nossa série de 10z Hoje galera, tamo aqui com o terceiro episódio, tamo andando de carro Hoje eu tô aqui com o Luiz E aí negada? É isso aí cara, tamo jogando aqui mano, é... A gente tá aqui com esse carrinho cabuloso É, eu não consigo acessar meus itens pra mostrar pra vocês, mas eu ainda tô com aquela AUG Agora eu tô com... é... eu tô com bala dela, tô com 60 balas O Luiz ele tá de mozinho, M16 E mais uma porrada de item né mano, a gente tá com as mochilas todas Eu tô aqui ainda com aquela roupazinha que o Luiz falou que é roupa de vovó né cara Porque a gente consegue guardar item pra caramba E a gente tá indo ali pro aeroporto, como é que chama o aeroporto cara? É no Airfield No Airfield, isso aí, o aeroporto do norte cara E esse carro é rapidão né cara, é bem mais rápido aí do que o caminhão O caminhão eu ia molerdão com ele E o carro vai zonadão mano Aí muita gente perguntou Bleeder, como é que você tá de carro cara? Porque no DayZ original... É, porque não? Porque no DayZ não tem carro né cara? E bom galera, a gente tá aqui num servidor modificado E acaba que nesse servidor modificado tem bote, tem carro, tem uma porrada de parada nova né mano? Tem até um caminhão aí, novo Então acaba que fica bem mais da hora Eita, você bateu? Não Opa, aqui tem uma delegacia Quer parar ou ir embora? Vamos parar? Tá aberto Será que tem cara aí? Ah, mais armado que nós não tá Agora eu descubro pessoal, como é que eu consigo mirar com a minha AUG O Luiz falou que é só dar um clique rápido aqui Que ela já mira né mano A gente pode tá dando o zoom normal Ou tá mirando Aí galera, eu voltei aqui mano Eu pensei que tinha caído minha net, mas tá de boa Cadê? Eu sei se você tá no segundo andar É... no topo, no topo No topo? Calma aí Como é que sobe? Ah tá, tem uma... tem escada aqui Cadê o cereal? Ah, cereal É, ele recupera comida pra caramba né mano? Sim Pessoal, tô lotado das balas Se liga só, tô com a AUG aqui com pente de 60 Tô aqui com muita, muita comida Tô com bala de shotgun Tô com bala aqui de .22 Tô com bala de .380 Tô com bala de MP5 Tô com bala aqui dessa 30RND Magazine Que eu não sei o que que é Tô com bala de .357 E tô com bala também De... É... E é só isso cara É só isso que eu tô Tô com bala da AUG também Que eu não sei qual que é até hoje Tem nada aqui, opa Powerhead Milk É bom isso? Eu não uso É pra quê? Também não sei Por isso que eu não uso Depois da infecção né mano Ó, tem mais um cereal aqui na escada Será que você deixou ele cair? Ó, você deu pra o mozinho aqui Ah, obrigado por achar ela Cadê? Eu só vou mostrar ela aqui como é que fica pro pessoal Cara Desliga só pessoal Deixa eu botar aqui ó Opa, calma aí Mozinho seria a sniper do jogo né cara Ó, a gente bota a scope dela aqui ó A scope da boa E a gente tá cheio das balas mano Acho que um tiro na cabeça já mata né Já No peito mata Não mano, então é GG É a manzinha mano O bom dela é a mira cara Ela é Dá um zoom cabuloso Opa, carro Aí galera Matamos o tiozão aqui O server deu reset Eu acabei morrendo cara Eu Rolou um bug cara Que eu Saí do carro Eu caí do carro Na verdade Eu não saí não Mas acabou que a gente matou um cara aqui Eu queria tá gravando Mas o cara não tinha nada Cara, tinha feijão Preciso de feijão pra comer Tá ruim nele Eu dei tiro aí Bem no feijão dele Ah, beleza E bom Ele não O Luiz não morreu não Aqui ele E cara O server tá muito mais lagado agora Tá gestando o carro Tô Você não entendeu Uma arma não? Você perdeu aquelas Mano Aqui ó Eu tô ouvindo o carro também Mas tá Tá mais longe Presente Aê Caralho O M16 Já carregado Aí sim Agora a gente tá susto Só faltou o Mozinho É A Mozinho A Mozinho A gente perdeu a Mozinho Ela desapareceu do nada E a Aug Quando eu morri Você pegou a Aug Ou nem chegou a pegar? Não deu Ela não cabe É Pois é Ela não cabe Mas beleza Vamos indo aqui Vamos ver O que vai encontrar A gente vai pro Airfield Sim A gente tá aqui nesse carro de polícia Deixa eu entrar ali Vou filmar a gente A dona de carro Calma aí No Airfield Provavelmente vai ter cara Eita porra Não Eita Calma aí Eu não tô entrando Aí eu entrei Aí é No Airfield Pessoal Provavelmente vai ter cara Então a gente vai lá Pra finalmente Encontrar um PVPzinho Né mano Vamos lá Aí galera Tamo chegando aqui No aeroporto No Airfield O maior aeroporto Aqui do jogo Né Ou não Sim sim É do norte Isso aí cara Aeroporto do norte Tamo chegando aqui nele Cara É uma estradinha longa Mas chegamos mano Vamos ver se vai ter PVP aqui Porque já que o server Acabou de dar reset Vem todo mundo Lucha essa parada Mano Então vamo que vamo lá Deixar o carro aqui Vamo lá É gente Vai a pé cara Porque o carro Ele faz muito barulho Então Cês tão ligado Ó Tem um helicóptero ali ó No chão Olha Olha Caralho Dá pra pegar Dá Olha só galera Helicóptero ali mano Ó a última vez que eu fui pegar Outro carro ali Que que deu Você morreu É Eu explodi antes de sair do chão Caralho Tem dois helicópteros ali mano É pessoal Tem helicóptero mano Que foda Tem um jipezinho ali ó Tá vendo Eu vi É Você tá atrás Não Sua esquerda Cadê Me viu Não Você tá dentro da moita Aqui ó Sua esquerda Eita Aqui me viu Não Ah tá Agora eu te vi Vem Vamo pra cá Aqui é uma arma mais afastada Tipo aqui só tem dois hangars Lá tem mais Lá é o bombeiro Ator de controle Nunca utiliza os hangars não Ah bora No hangar tem arma Tem Arma Pegar as armas então mano Só fica esperto que é Foi aqui que eu quase morri Ah beleza Nó tem dois helicópteros cara Ó o jato ali ó Cadê Jato Puta merda Tem jato Que isso cara Aí galera Voltamos aqui O Luiz ouviu o tiro cara E a gente tá comendo Tomar cuidado mano Você tá vendo o cara Não Eu acho que ele tá ali pro lado do bombeiro Se quiser Dá pra mostrar o jato Sim Vou mostrar então Que pá Que binóculo Ali o jatinho pessoal Calma aí Olha só mano Ele tem até lança míssel Que da hora Cara Você já pegou o jato Não velho Nunca me arrisquei Morrei Ali tem um helicóptero cara Deixa eu mostrar ali pra vocês Cadê Ah tá aqui ó Aqui o helicóptero mano Cadê 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 Entra 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 Tô entrando Tô entrando Ai que boa perna Ai ferrou Morri Morreu Aham Ai ferrou O cara tá vendo aqui Acho que tá Fica mirado aí que você mata ele Ah tô vendo ele Espera ele entrar Melhor Será que ele vai dar a volta? Não sei mano Eu vou esperar ele entrar Que se ele der a volta Eu pego ele de todo jeito Peguei esse cara mano Ai mano Cadê o cara Você morreu ou desmaiou? Eu morri Ixi Cara me quebrou a perna Depois Ah mano Eu morri também Ah não desmaiei Ah morri Morri Que bosta mano Mas bom galera Esse vídeo vai ficando por aqui Espero vocês tenham gostado Foi meu primeiro PVP cara Não saímos muito bem Mas pelo menos Deu pra lutar no aeroporto Deu pra mostrar a gente Andando de carro Quem sabe Numa próxima vez A gente não melhora né cara Bom Se o vídeo vai ficando por aqui Queria agradecer a todo mundo Que viu até o final Deixa aquele like Compartilha o vídeo Valeu Luiz cara Que participou com a gente Valeu valeu mano É nóis galera Valeu Falou Falou Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri